Meu coração, não sei porquê, Bate feliz, quando eu te vejo, E os meus olhos ficam sorrindo, E pelas ruas vão te seguindo, Mas mesmo assim, foges de mim. Meu coração, não sei porquê, Bate feliz, quando eu te vejo, E os meus olhos ficam sorrindo, E pelas ruas vão te seguindo, Mas mesmo assim, foges de mim. Ah, se tu soubesses como sou, Tão carinhão de muito, muito que te quero, E como é sincero teu amor, Eu sei que tu fugirias mais de mim, Vem, 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 vem sentir o calor, Dos braços meus, A procura dos céus, Vem, 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 vem Vem, 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 Feliz Ah, se tu soubesses Como sou tão carinhoso E muito, muito Que te quero E como é sincero Teu amor Sei que tu não fugirias Mais de mim Vem, vem Vem, vem 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 sentir o calor Com os lábios E levos A procura Dos teus Vem matar Essa paixão Que me levar O coração E só assim Então Serei feliz Bem feliz Meu coração Meu coração Meu coração Amém 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 Obrigado.